Putch, tutch, chama, tuttoma, é maneiro. A mãe quis prender demais sua filha E virou o controle sem pilha Pra quem foi maltratar a menina E hoje de maior quer ver crê Vai, rebola pro pai, vai novinha, vai Descendo, descendo Vai, rebola pro pai, novinha, vai Descendo, descendo Eu sou o Kevin Cris, cria de Duque de Caxias E faço música há oito anos Eu comecei como produtor em 2013 Eu conheci o funk através de uma disputa de som autonomotiva Que eu ouvi um DJ tocando Eu comecei a gostar do funk Então eu já corri pro computador da minha mãe E comecei a saber E aí sim que eu conheci a produção Produzir é mais importante também pra mim Do que cantar às vezes Porque eu gosto muito, mano É tipo um vício, se eu ficar Tipo, duas semanas sem produzir Eu já começo a ficar estressado Nessa caminhada de produção Tipo, eu vici nessa parada E aí eu comecei a cantar Porque eu vi que tipo Não tava me dando o retorno que eu queria Tipo, eu acabei me descobrindo cantando, tá ligado? E escrevendo músicas Nessa caminhada produzindo Eu escrevi música pra vários MCs E eu não me dei a oportunidade Eu mesmo de cantar E de um ano e meio pra cá que eu me dei a oportunidade Você tem que tá curtindo tipo uma festa, um baile Pra você saber mais ou menos o que tá batendo O que o público tá absorvendo Aí toca um tambor O público tipo não agitou muito e tu percebe Tocou outro Aí o público dançou, tá gostando E você já sabe que a pegada é mais ou menos aquela Não tem como saber o que vai estourar, mano Só depois que a música tá pronta Ela do tipo sujou no quarto de hotel com notebookzinho Meia correria viagem Quando eu mandei pro Dudu, meu empresário, eu falei Pô, essa música eu fiz só de carro só, tá ligado? Tipo, e a parada tomou uma proporção muito grande, mano Putch, tu, tu, chama, tu, toma É maneiro, hein? Antes eu não tinha, eu tinha todo o tempo do mundo pra produzir Então eu fazia tipo, dez músicas num dia, tá ligado? Hoje eu faço cinco num mês, tá ligado? Mudou muito, tipo, isso eu tipo, sinto falta de estúdio Minha trajetória toda, tipo, era dentro do estúdio Hoje em dia já há outras coisas Hoje eu tô aqui dando entrevista Já não tenho tempo de antes Já correria fazendo show Dentro de van Subindo no palco Aí A parada é muito diferente Tu não tem um tempo de antes Só que a gente não perde a essência de favela Que é gravar no microfone de mão O estúdio que eu tenho, tipo, gravo no microfone de mão Quando os outros DJs chamam, tipo, o Dennis Tipo, lá é só condensado, tá ligado? O microfone condensado é, tipo, no aquário e tal Só que eu acho que minha identidade é gravar no de mão Que é a parada mais favela, mais sujo E, tipo, lá no Rio, favela é tipo aquele bagunço do meu Tipo, com um chiadinho, com uma parada, tipo, meio louca, tá ligado? E mais acelerado A qualidade não é igual, tá ligado? Com a minha música Quero chegar, tipo, até um certo ponto Que eu não preciso me desgastar muito pra mim conseguir Tá ligado? Quando eu conseguir meus objetivos Tipo, tirar minha mãe de onde que ela tá Minha família Dar um futuro melhor pros meus irmãos, tá ligado? Aí eu vou tranquilizar mais Quando eu chegar nesse lugar Eu vou ficar mais tranquilo E hoje a gente, tipo, tá fazendo 30 shows por mês Então É correria absurda, mano A gente tem que tá, tipo, na mesma noite em São Paulo e no Rio É uma parada, tipo, que cansa muito Só dando na pele pra ver, tá ligado? Primeira vez que eu senti mesmo que a parada, tipo, foi de verdade Pra mim foi agora, foi no Lola Eu falei agora, vamos agarrar e vamos pra cima Aí os policiais chegou Aí eu desci, tá ligado? Os policiais tirando bomba, eu desci pra fazer snap, eu apaguei sem querer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau